Se eu jogar um negócio desse aqui vai ativar ela Ativar ela, pegou ela Ai não! Aaaaaaah não! O negócio ativou e explodiu! Como assim? Não é possível meu Aaaaaaah Fala ai pessoal, tudo bom? Caio aqui de volta e hoje vou estar jogando um pouco de Delver Bom, esse aqui é um jogo... Eu comecei já numa vila aqui, né? Um acampamento onde eu tenho alguns NPCs Eu posso estar comprando alguns itens com eles Mas eu vou deixar pra lá Eu vou jogar já de cara Bom, nesse jogo eu sou um ladrão Né? E eu vou desbravar umas dungeons em busca de um orbe O que acontece? Essas dungeons elas são geradas aleatoriamente Então cada vez que eu for jogar A dungeon vai ser diferente Outra coisa Eu tenho um sistema de itens aqui Porém, conforme eu vou jogando Eu vou encontrando itens igual eu achei agora ali E... Através de bichos também que eu vou matando Eles dropam itens pra caminho Mas se eu morrer Eu perco todos os meus itens Fico apenas com o dinheiro que eu for coletando Para que eu possa estar comprando coisas na lojinha Lá também nos NPCs, né? Isso não ia ser impossível se eu perdesse até o dinheiro Não tem como eu voltar na mesma dungeon, né? Então não ia ter volta Bom Comecei aqui e já achei alguns itens, né? Normalmente é meio difícil achar item no começo Capacete principalmente Tive sorte Achei uma espadinha um pouco melhor que a minha Que também uma adaga Então Vou começar mesmo Primeira sala é sempre bem de boa, bem tranquilo Opa Senhor do céu Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem um mago ali Porra Matei Primeira sala é bem tranquilo Mas as outras já começam a ferrar Bom Outra coisa nesse jogo Tem um sistema de De Skills aqui de pontos Que eu posso estar gastando Então a cada level Ele vai dar Três opções de pontos Não é sempre que vai ter ataque, magia e agilidade Às vezes pode ter HP Pode ter defesa Velocidade, né? Então é meio aleatório também É meio na sorte Até isso é na sorte Olha lá Três golds Uma moedinha já pra ajudar o pobre coitado Infeliz Na sua jornada Porra aqui Porra aqui eu quero Alguém me chamou Aqui Opa, e aí? Tudo bom? Deu um potion de alguma coisa Tem uns potions que os malucos dropam aí Tem um louco lá falando comigo Vou lá complementar ele Tem uns potions que os caras dropam aí E não tem nada falando o que que é Vem cá, meu Uma interrogação Uma interrogação Eu tenho que ter Tem que ir na sorte Igual Tem que ir na... Sei lá Ele pode encher Pode me dar Mais HP Encher minha vida Ou ele pode me dar Poison também, né? Nunca se sabe Pode me dar Rast É onde eu vou ficar mais rápido Então São várias opções de potions E os lagos deles Não tem informação Nenhuma Oh meu Deus do céu Eu tô tomando tiro na cara Oh, você pula? Oh, você pula? Oh, nunca pula, meu Eu não vi o bicho pular aqui até agora Ela pulou aqui em cima Você é louco? Olha Ai Bicho Gente Eu pisei numa armadilha E matei o cara Com a armadilha que eu pisei Uma espadinha melhor aqui Seis a oito Três Cinco a sete Mas dá três De fogo Ah, agora eu vou botar fogo na turma Olha Ficou até vermelhinha Segundo andar da dungeon Eu tenho que achar também os andares Então Ela funciona por andares Cada andar vai ficando mais difícil E o cenário vai mudando também Acho que é dois andares de cada um Dois dungeons Duas na caverna Duas no zigoto Duas ruínas E eu não sei mais Porque eu só cheguei até o primeiro da ruina No começo você tem que tomar muito cuidado Eu já não lembro se eu falei isso Mas você tem que tomar muito cuidado Porque você não tem nada Você não tem ponto para gastar Você não tem armadura Não tem espada Não tem nada Você é um Zé Mané Um Zé Mané Que decide entrar numa caverna Para fazer Sei lá Que porcaria Né Ai meu Deus do céu Olha a minha vida com três Então No começo Não seja um Zé Mané Tenha cuidado Tem um Zé Mané Tem um Zé Mané Tem um Zé Mané Tem um Zé Mané Os Morcegos Cultos aqui na 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 Biblia Pack E tal Tem um Zé Mané Primeira vez que tem um livro do Drácula Mais um pontinho de vida, eu não quero morrer rápido, não, eu quero me ver pra contar uma história muito legal, a história da minha vida, e agora, eu já vim aqui não, um slime jantando na mesa aqui, maior slime, uma honra, ai meu Deus, que isso? Opa, seis a oito, acho que é quase igual a minha, sem passar até três, seis a oito, dois, cinco, zero, pegar essa calça, ultima pra essa espadinha, opa, aqui eu já fui, aqui, é legal que eu não tenho mão, né, os carinhas lá tem mão, eu não tenho mão, por que eu não tenho mão, eles têm? Eu devia ser o principal da história, não eles, eu devia ter mão, olha um anel, E mais uma escada E agora, acho que a gente vai pra caverna, ai caverna 1 Aqui as coisas começam a se complicar um pouquinho só, não muito ainda Aqui tem um filho do denoio, filho do capiroto, mas eu dou, ai que imagina, ai que fraca essa varinha É a varinha do Harry Potter Nossa, eu não mato um morcego com esse bagulho aqui Olha que beleza, já tem uma escada aqui As vezes eu, muito as vezes, muito, não sempre, bem pouco, eu decido ficar no andar pra continuar explorando, ver se eu acho algum item, ouro e outras coisas assim Mas, eu não tô com paciência pra isso não Eu quero ir embora, eu quero ficar rico, eu quero pegar o orb lá, eu quero matar os bicho que vem aí, lá frente Ai, ai, ai Tem o demônio pai do fogo Tem o demônio pai do fogo ali O homem do pé preto O homem do pé vermelho, sei lá que cor que é o pé dele Ai, eu tô sentindo Ah, tomei uma na cara Meu Deus do céu, corre, corre pra algum lugar Corre pra algum lugar Come uma maçã, come uma maçã, come uma maçã isso aí Ai, ai, vem Ixi, Maria Vou colocar essa varinha aqui Agora eu tenho um monte de coisa que eu não sei o que faz Dá medo de tomar, tipo, esses potions aqui Como é que ele me mate? Ah, meu, o bicho derrubou uma Shane May Lá Ah, mas eu vou pra lá, achei que minha Vou colocar mais um pouquinho de ataque Porque eu tô sofrendo com o ataque E o barulho de uma moto de fundo pra atrapalhar a minha gravação Bom, fazer o que? Essa gravação tem um oferecimento da moto para alguém todo vizinho Ai, meu Deus do céu Tem alguém Deixa o mesmo andar Bom Cheguei aqui nos esgotos Porém Eu vou ficando por aqui Deixa eu dar uma espiadinha ver o que tem pra cá Ah, tem uma orçainha ali Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, curta aí Se inscreva no meu canal E compartilha o vídeo Pra dar uma força aí no Incentivo pra Continuar gravando Vídeos aí E Estarei de volta com mais gameplay de Delver Alguma sugestão Deixe aí nos comentários E estarei Sempre lendo Muito obrigado E até o próximo Tchau, tchau